Ei, Joe, quem que duvidou? Onde nóis chegou? Eu vou seguir em tacitou, firma decolou Ei, bro, esse aqui chapou, curte o momento Pensou, quantos que sobrou? Quem que se jogou? Pro tudo ou nada, fazer que a história toda seja ouvidar Pro tudo ou nada, livrou meu destino achando a saída Pro tudo ou nada, vitória é certa pra quem acredita Pro tudo ou nada, tudo ou nada, quem não conhece, bem-vindo a minha vida Tudo bem, ei, Joe, quem que duvidou? Medellin flow, siga em tacitou Quantos que sobrou? Tudo bem, ei, bro, esse aqui chapou Vejo tudo esvou, jogo começou, firma decolou Boco de coro no volante do Benz, firma decola em cima dessas nuvens Falam de limite que pra nós não tem, sempre subindo sem pisar em ninguém O Jordan mais caro, flutuando os pés Corrente brilhando, junto dos anéis O verde mais claro, acalma o estresse A gata mais linda